O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas, vereador Jorge Schneider, convoca a todos para a primeira audiência pública de 2024, que será realizada no dia 19 de fevereiro, segunda-feira, às 10 da manhã, no plenário José Maria Matosinho. A primeira audiência pública vai debater o projeto de lei complementar 107 de 2023, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar 208 de 20 de dezembro de 2018 e é referente ao parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. De acordo com o Executivo, a proposta corrige, dentre outras coisas, a definição de área permeável, não registrando apenas para os casos de lotes o aceito de áreas de pedrisco e areia como áreas permeáveis, pois inexistente motivo para a distinção no tratamento entre lotes e glebas nesses casos. Corrige ainda a isenção do cálculo para os espaços destinados à caixa d'água, casas das máquinas e outros espaços em pavimentos das edificações. A primeira audiência pública pode ser acompanhada de forma presencial no plenário, com a entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, 66, bairro Ponte Preta, e também através do link campinas.sp.led.br. A audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas, através do sinal digital 11.3 do Canal 4 da NET e do Canal 9 da Vivo Fibra, com transmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no Facebook e pelo streaming no site campinas.sp.led.br e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube.